Música Meu nome é Rodrigo Rocha, sou formado em administração de empresas e pós-graduado em recursos humanos Montei um burger delivery há algum tempo pensando em atender o cliente que é de delivery e retirado ao balcão Então a ideia é facilitar a vida das pessoas e o dia a dia das pessoas para que elas possam comer um lanche de qualidade Um lanche gourmet diferenciado em sua residência O que me chamou mais atenção no consumer é a facilidade que ele tem quando um cliente, por exemplo, toca o telefone E ele diretamente já abre o sistema, através de um cabo que você utiliza entre o telefone e o notebook Que é o que eu uso aqui Ele te abre a tela já com o nome do cliente, quais pedidos o cliente costuma fazer Então você já quer dizer, você já tem uma acessibilidade fácil do que o cliente pede Muitas vezes o cliente sempre pede os mesmos lanches Então você consegue saber, olha, onde sempre, hoje, você consegue utilizar E isso aproxima o cliente de você Traz o cliente para mais próximo de você Porque você já mostra que você conhece o cliente E que é importante para o teu negócio Então acho que essa ferramenta do telefone tocar e o sistema automaticamente já abrir Com o cadastro do cliente, com as informações do cliente É uma facilidade muito grande do negócio Para o trabalho com delivery O consumer ajuda muito na questão de organização Então quando vem o pedido do cliente e abre a tela Automaticamente eu já consigo enviar esse pedido para a cozinha Ele já vai numerado, ele já vai com o endereço do cliente Ele já vai com o telefone do cliente E isso faz com que quando eu recebo os pedidos Eu organize ele na cozinha E na saída desses pedidos da cozinha Para o motoqueiro, para o motoqueiro realizar a entrega O motoqueiro também tem numeração, tem informações do cliente Isso facilita muito o trabalho Tem muito tempo e agilidade para a entrega desse produto para o cliente Fazendo um comparativo entre o consumer e os sites que eu tinha pesquisado Os softwares que eu tinha pesquisado antes Eu percebi que é uma dificuldade muito grande de entendimento daqueles softwares Eu passei muita dificuldade para conseguir encontrar um software que fosse mais responsivo Que fosse um software mais didático de ser utilizado Então no começo com esses softwares que eu utilizei Eu não consegui entender Era muito difícil achar os ícones corretos No consumer é tudo muito fácil de usar Então você consegue dentro da tela visualizar onde você tem que clicar O que você tem que fazer Porque ele é muito simples de entendimento E muito fácil de ser usado Eu recomendo o consumer Você que ainda está utilizando aquela ferramenta manual Que escreve os seus pedidos Isso atrasa a sua vida Isso acaba com a sua vida Você vai ter que escrever, ele vai ter que passar para a cozinha A cozinha vai ter que botar o item para o caixa O caixa vai ter que liberar para o motoqueiro Isso faz todo um trâmite muito complicado e muito difícil de se realizar Então o consumer ele facilitou a vida Para você também vai facilitar Pode acreditar, faça que nem eu Pesquise, vá atrás de outras pessoas que utilizam Eu mesmo me coloco à disposição Se vocês quiserem me ligar Ou conversar comigo sobre como funciona o sistema Eu estou à disposição Procure os meus contatos que você encontra Eu recomendo muito Use o consumer Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver E sanar todos os seus problemas Em delivery, em balcão, em restaurante Tudo que trabalhe com alimentação Vai facilitar a sua vida Pode ter certeza disso